Nada, nada vai me separar de ti Nada, nada, nem a dor, nem o porvir Nada, nada vai me separar de ti Nada, nada, nem a dor, nem o porvir Quando a tempestade vem Quando a tempestade vem Eu clamo a ti, meu socorro Consolido a ti, Jesus Nada, nada vai me separar de ti Nada, nada, nem a dor, nem o porvir Quando a tempestade vem Quando a tempestade vem Eu clamo a ti, meu socorro Consolido a ti, Jesus A ti, Jesus Nada vai me separar de ti Nada, nada vai me separar de ti Nada vai me separar de ti Nada, nem a dor, nem o porvir De ti, Jesus De ti, Jesus De ti, Jesus Nada, nem a dor, nem o porvir Nada vai me separar de ti Nada, nem a dor, nem o porvir Nada vai me separar de ti Nada vai me separar de ti De ti, Jesus 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 Obrigado.